Tá de manhã cedo, e o Garfield já veio pra minha cama pra pedir comida, né, meu filho? Né? Ele já quer comer. Aí se eu entrar no banheiro, ele vai junto. Ele e os outros gatos que dormem aqui dentro. Porque lá dentro tá o balde de comida. Né, meu filho? Não se tem privacidade nem no banheiro. Bom dia, Simba. Bom dia. Oi, seu visco. Já tá todo mundo esperando, né? Abrir a porta, os outros gatos entrarem, comer raçãozinha. Não é, meu amor? É isso aí, é isso aí. Bobinho tá com sono ainda. Oi, amor. Coisa linda. Ei, gente. Olha. Ah, meu Deus. É lindo ele. É lindo. Bom dia, Nini. Bom dia. Oi, Su. Bom dia. Bom dia. Cadê a Nala? Oi, Nala. Bom dia, minha bebezinha pequenininha. Bom dia. Oi, Palito. Bom dia, Palito. Bom dia, amor. E aí, meu gatinho entrou na geladeira que não funciona. Minha geladeira não tá funcionando. Então, eu tô usando ela pra guardar potinhos, essas coisas assim. Só que a gente não fecha ela toda. A gente coloca um paninho de prato pra segurar a porta. Então, não tem perigo, não. Mas ele entrou e não saiu. Eu vou deixar o vídeo aqui que o meu filho fez dele ontem pra mostrar pra vocês. É que a minha geladeira queimou, já tem um tempo que não dá. Então, a gente deixa ela assim, ó. Aí, ele entrou pela brechinha, ficou numa prateleira. Porque aqui o congelador, a gente tá botando garrafa pet congelada pra gelar o que não vai pro freezer. E o resto a gente coloca no freezer mesmo, que pode ficar congelado. Inclusive, a nossa água a gente bota no freezer. Eu coloco aqui no meu freezer e depois a gente bota numa bolsinha térmica. A gente usa essa bolsinha térmica pra botar a nossa água geladinha pra ir usando, gente. Quando der pra consertar a geladeira, eu compro a outra e vai, né? Mas aí os gatos aprontam. Ele entrou aqui, mas não tem perigo não, ó. Porque fica encostadinha. A gente encosta ela, ó. Mas foi engraçado. Meu filho vai colocar aqui. Ele entrou na geladeira. Ele invadiu a geladeira. Eu tava procurando coisa pra comer. Ele invadiu a geladeira. Esse gato, meu Deus. Sai daí, rapaz. Eu não consigo pegar ele. Ele tá dentro do... Bora, vamos, sai. Tá falando sozinho? Eu tô falando pra câmera. Ele entrou dentro da geladeira. Sai. Mas que ele não consegue sair, não. Tchau. Agora eu vou lá em cima. Vou arrumar lá, lavar, botar a comida deles. Tem umas coisas que a gente está acertando. Tem umas coisinhas lá e a gente vai terminar de arrumar hoje. Ariel, vou subir, filha. Vamos subir. Vamos subir, estampinha. Olha que eu encontrei na metade do caminho. O Bob está assim porque ele quer subir. Olha. Ai, Bob. Mais alguém no meio do caminho. Oi, gente. Vou dar uma organizada aqui. Jogar essas coisas fora. Essa cadeira que a gente senta aqui está velhinha mais certa. Esses galões. Olha o Bob. O que quer subir agora? Não vai subir agora, não. Aqui tem de limpeza e aqui tem só de água mesmo. Porque quem tem muito bicho tem medo de faltar água. Não é, gente? Eu vou arrumar aqui. Isso aqui eu já estou para tirar um tempão. Eu vou tirar, vou botar outro. É muito feio. Isso aqui é que armazenou água. A gente tem que sempre ter muita água. Então, vem de uma caixa lá do terraço dos cachorros. Sobe para a caixa de cá. E da caixa de cá ainda vem para cá. Tudo para a gente não ficar sem água também. Olha só, gente. Isso aqui, meu marido estava arrumando ali na caixa d'água. Tirou muita coisa dali de dentro. E isso aqui ele vai jogar fora. Entendeu? Esses pneus a gente vai colocar na parede. Isso é o que a gente tem, que a gente pode fazer agora no momento. Tá? E ali, ó. Onde está ali. Aquela lona lá. Estão vendo a lona? Foi porque a gente teve essas chuvas de verão aqui. Teve chuva de verão. Faz chuvas fortes. Então, está ventrando água. Como a gente não pode botar uma janela, a gente botou a lona. O ideal é a janela, né, gente? Então, se vocês puderem compartilhar, se inscrever no meu canal, dar o like, fazer comentário, assistir os vídeos até o fim, falar com os familiares. Isso vai ajudar muita gente, porque a gente precisa realmente de muita ajuda. Né, meu filho? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fico confusa Pra onde olha Botar o... Que isso, gente? Colocar o pneu ali na parede Outro dia meu marido vai colocar e vai mostrar Não deu pra mostrar, pra fazer tudo isso hoje Já é de tarde Já tem uns três dias que os paixões vão passear Eu vou levar eles na rua um pouquinho E o Bob tá latindo Porque o Bob quer vir aqui, eu vou trazer ele aqui também um pouquinho pra brincar Outro dia eu vou filmar isso pra vocês Tem dia que é mais corrido, né, gente? De cuidar de bicho, da casa Ainda tem outras coisas pra fazer Então eu peço a vocês, toda ajuda é muito bem-vinda A gente sempre deixa o pix Então eu peço pra se inscreverem Se inscrever é muito importante Assistir até o final Compartilhar, pedir aos amigos, aos parentes Pra se inscreverem, pra assistir nossos vídeos Nos ajudarem, tá bom, gente? A gente aceita doações Pra melhorar o gatil Pra ficar melhor pra eles Contamos muito com a ajuda de vocês Tá bom, gente? Fiquem com Deus Eu vou colocar mais vídeos aqui Mostrando tudo direitinho pra vocês Tá bom? E dos cachorros também Tá? Brincando, passeando Um beijo, gente Não se esqueçam, tá? Não se esqueçam da gente, não Um beijo E me siga lá também no Insta Gatos e Sia Tchau Música 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 Música